Sorvete galera mano alguém viu uma doze aí qualquer doze eu acho que eu vou de duas vegas Boa vai filha não é isso 2 gelo 3 também pega o luciara tudo aí vamos pra pique bora piquezada capa 2 coletivo tô sem kit mano tem dois kits pega aqui Bia tropei tem cara aqui na frente do S mano squad aqui no S squad aqui no S cuidado que tem cara na escola tem um no gelo tem um no gelo vai correndo um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro derrubei um tem um esquipinho passa na esquerda derrubei um vou avançar a esquerda também vou avançar na esquerda dei tiro no outro vai salvar meu tio lá quer ruxar lá quer ruxar lá e aí e aí e aí e aí em cima vai dentro em cima tem uma granada vou fazer vou fazer aqui atrás e srush e tem aqui embaixo do negócio duas vezes boa isso isso deitei em cima de cima ruxa 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 aí e aí o outro boa eu vou jogar demais de nossa 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 atenção eu andei se ela pensa que ela achar que o outro tá de atalha de uma espada às vezes é o cara que sobrou sobrou mais um o caderno sobrou sobrou mais direto não é um dia não dá para dormir aqui nada pegar esse cara não pegar esse cara e o daqui embaixo só que tá aqui um tiro um tiro Eita, comeram o cara mesmo Nossa, não Você tem quantos gelos? Três Três Tá com quantos gelos, Carlos? Três também Você tá com quantos? Você tá com três também Você quer mais um? Ué Não dá aí Ai, calma Ah, você tem esse emote que eu também tenho Ah, me oferece no gelo só pro Carlos Boa Nene, me perguntou quantos que eu tenho, amor Esse emote é mó da hora mesmo É bonito esse emote Jogador de suave Nossa Ah, mano Vocês não viu o emote, não? Não Você fez emote? Não Me chorou Que emote você fez? Uai Não sei, eu repeti o emote que ela mandou E qual que ela mandou? Nem lembro Pergunta pro Brian Ah, nem falar nada Nós vai manter Caraca Nós vai manter aqui mesmo? Pergunta pra Bia Ui Mas é a Bia que tá passando a calma Então tá bom Nós vai manter aqui, Bia? Não, bora pegar a Bia aqui Bora, bora, bora Bia Tem cara Tô com kit só, Bia Caraca, nós estamos andando juntinho Pega aqui, ó Eu dropo, eu dropo Pega aqui Quer mais? Dropei Vou pegar Obrigado Obrigado Palhaçada Palhaçada o que, cara? Não, nada É, só eu e a Bia aqui passar a calma Eu tô falando mais com ela Tá certo A Bia não vai ter cara aqui não Bora subir, pô Fique sabendo Que a Bia que é a mestra dos highlights Ah, faz um highlights aí, pô Ué, Malaguinha, onde você tá indo? Ah, eu tô seguindo a calma da Bia Hum Cara lá embaixo Cara na esquerda, cara na esquerda Pega a couve, vai ter uma couve Cara na garagem Palpa, peça aqui, palpa, peça aqui, ó Lá embaixo Boa, boa, boa Boa, boa Casa de madeira Dei capa de 80 e 1 Acho que eu vou encostar, hein Todas duas vegas Deitei outra Tô descendo, tô descendo Tô descendo direita Eles são por aqui Tá contigo, tá? Passa um Pra ter outro Caralho Bora, bora, Bia Vou deixar aqui Bora, bora Me agradeço pro Dion antes de chegar Tá, vou concentrar demais no nosso host, Bia Nossa, host, vocês matam todo mundo? Matam Matou? Foi geral já? Você quer gelo, cara? Hum, hum, tô com oito já Você quer? Não, também tô com oito Gente, eu tô sem gelo Pega aqui, Magalhães Eu tô com quatro Não, tá de boa Divide vocês dois, hein Tá tranquilo Não, eu tenho aqui um aqui Não, eu peguei aqui, Nanda Muito obrigada Eu tenho um aqui Nanda, eu tenho um aqui Pega Você quer gelo, Nanda? Pega aqui, mãe Deixa o Du jogar, hein Oxe, como assim, Du? Cadê? Que isso? Você tá confundindo Vamos ruxar a Bia Não, é porque a Bia tava do meu lado Aí ela falou Bora ruxar, cara Eu falei Bora ruxar, Bia Porque ela tava próxima de mim Agora tudo que ela ficar falando Só vai ficar encrencando, cara Tudo que ela falar Só vai ficar encrencando Pô Essa rola Vamos ruxar Eu falei Vamos ruxar Bia Porque ela estava do meu lado Tá bom Não precisa ficar explicando, não Hoje Tá bom Desculpa Ó, tem cara lá no 210 na direita também Casa verde aqui Agora eu ruxei aqui Na torre Dei 41 Deu bem Tiro Boa Cara da casa verde Tá saindo fora aqui Mentira Da casa verde Bora avançar nesse aqui Bora Bora avançar nesse cara aqui De macaco Matei De macaco De macaco Boa Dei na casa Vai salvar Vai salvar Não tá aqui Mais um Boa Boa Tá levando um monte de dano Não Ó, deu dano Hum, lança a granada Geleu o lance desse cara aí Tem cara atrás também Negativa, negativa Descer em 74 Negativa Matei Já ruxa Tem cara atrás também Tem cara atrás também Na casa Deu Olha lá o drone Já gelo, Carlos Tô com 8 Tô com 8 Meu Deus Meu Deus Que isso, Bia Tô com 8 Alguém quer gelo também? Agora que eu lembrei Tô apertando Tô apertando Ó, tem direito Tem da esquerda Nossa Os caras tão meio capudos Eita Tascaram o crossbow aqui dentro Quer pegar negativo e ruxar lá? Sei lá Aonde? Pode sacar o Magali Não, pode passar Aí o Carlos escuta Não Oxi Mano Eu tô te entendendo não Eu tô doida Agora tem cara aqui na certa Marquei um Marquei um Cuidado 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 Vamos lançar um gelo aqui Cuidado que tem Tem mina Tão trocando lá 123 Tudo meado lá Tem aqui na casa verde Um cai Ai Granada Nossa Tomei Ah Tava atacando bomba Dá pra salvar a Magali Gelo Deixa eu botar gelo Sai Ai Tá tudo com o Carlos aqui Ou nada Tá O Nen é na casa hein Cara capa de onze Ai Boa Ai ai Minha mãe acabou Mori Vamos embora pra próxima É isso Tem quantos squad aqui Dois squad Acho que nós vamos morrer rapidinho Um squad Nada Vai não Tô brincando Só pra ver a confiança de você Nada a ver Eu tô no team Brincadeira Não adiantar no team Relax Pode mp5 Ai Já roubou meu team Já tem uma 1p já Ganhando Ô Bia Pega mp40 aqui Dropei Obrigada 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 Olha o cara aqui em cima Um cara aqui em cima Já Marquei um Cuidado Cuidado Pera Os da cover Beleza Derrubei um Boa Tô subindo Os outros estão todos miados Derrubei outro Boa Ué Tá miado Marcado Tá miado Marcado Ai ai Nossa Ficou um cheiro Meu Deus Dá pra salvar Não tem coisa Dá pra salvar de boa Ô Bia Eu casquei daí Tem um comigo Tem um comigo Boa Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Bia Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Bia Calma aí Mais um comigo São dois aqui Derrubei um Tô indo Mais outro Tentei mais um Cadê o outro Bom Tá indo De outro Amassou Caraca Finalizou você Bia Pô Você tava amassando Meu Deus Meu cara Fechou Ninguém Não A Bia Amassou Deitou dois Foi Bia Foi Olha Amassou Ficou Ficou Bia Ai Ai Bia Tem um Ficou 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 Nossa Eu também Derrubei dois Derrubei Ô Malaghi Os meus inscritos Tão querendo ver o seu rosto Ah não Põe Coloca a foto da Bia Acho que é melhor Sim Por que cara Você tá Ô A Bia ruxa mata Eu falo parabéns Bia Agora você fica querendo Levar o mérito Que por tudo parece Hum Que tá certo Mérito Tô indo Tem um padô aqui Nandinha Tem o Ful 2 Ixi cara Na minha frente Ih Móhí Móhí Isso é Chegando 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 Surkási Nandinha Surkási 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 Nosso Fiori Surkási Surkási Ai